Queridos, nós estamos durante esses dias pensando sobre aquilo que Deus quer de nós em relação às próximas gerações, o que Deus deseja nos falar, o que Ele deseja nos trazer. Por isso eu gostaria de convidá-los a pensar sobre aquilo que Deus tem para nós como resposta dEle para esse tempo. E nós estamos utilizando durante esse período o livro de Juízes, alguns dos exemplos que o Senhor tem para nós como resposta dEle para aquilo que Ele deseja fazer através de nós para as novas gerações. E aí eu quero convidar você que tem Bíblia e a trouxe a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes e nós vamos ler neste momento apenas um verso. Mas eu gostaria de pedir a você que permanecesse com sua Bíblia aberta para que estivéssemos voltando ao texto das Sagradas Escrituras em outras passagens que haveremos de destacar nesta manhã. Então, se você tem Bíblia e a trouxe, quero convidar você a abrir no capítulo 5 do livro do livro de Juízes e vamos ler apenas neste momento o verso 12. Juízes 5, verso de número 12. E fala-nos o seguinte à palavra de Deus. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. O livro de Juízes, ele retrata um período da história de Israel em que a nação oscilava em sua fé. Havia momentos de firmeza e confiança em Deus e momentos de profunda frieza, distanciamento, sincretismo, apostasia. E estes ciclos traziam grande instabilidade à vida da nação. Em alguns momentos eles estavam dirigindo a vida da nação, em outros momentos eles estavam vivendo a escravidão ou estavam sob domínio inimigo. E neste momento que nós estamos lendo acerca daquilo que é o chamado cântico de Débora, era o momento em que eles estavam saindo do domínio ou saindo do controle daquilo que era a dominação ou aquilo que era a liderança dos povos que estavam em torno da nação de Israel. E este momento da nação era um momento muito difícil. Já havia muitos anos de apostasia, de frieza e de escravidão. E nesse período de frieza e escravidão, normalmente o povo estava vivendo também um momento de idolatria e de dependência de outras nações. Mas aqui a gente encontra algo que eu gostaria de trazer-lhes como resposta de Deus ao que nós, como geração do Senhor para este tempo, precisamos entender. O que Deus quer de nós para este momento. E eu queria fazer isso a partir de uma experiência de alguns anos atrás. Eu fui convidado por uma pessoa para fazer uma visita numa casa de uma família, que não era da igreja, uma outra família. E esta família fez esse convite porque uma das filhas daquela família tinha tomado uma posição que para aqueles pais era completamente contrário àquilo que eles esperavam, o que eles imaginavam. E aí eu fui conversar com aquela moça que se dizia homossexual e ela falando comigo, ela começou a dizer o seguinte, de forma muito intensa e de forma até certo ponto agressiva. eu não gosto de homem, eu não gosto de homem, qual é a dificuldade em se aceitar isso? Eu não gosto de homem. Será que é tão difícil entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero para a minha vida? E eu fiquei ouvindo aquilo ali, até que num determinado momento eu parei e olhando para ela, Deus me deu muita compaixão por aquela vida porque parecia que ela estava muito mais brigando com ela do que comigo, e ela disse, será que o senhor também não entende isso? que eu não gosto disso? E naquela hora eu entendo como de Deus uma palavra para aquele momento, Deus me disse e eu falando com ela disse o seguinte, eu não entendo desse modo, porque quando eu olho para você parece que não é bem isso que você apresenta, e aí ela ficou olhando assim, como assim? E eu disse, porque existe uma coisa na vida, nos seres humanos, que é o seguinte, a imitação é uma forma de elogio, você só imita aquilo que admira, e ela parecia, eu acho que eu me parecia mais uma moça perto dela do que homem, e naquele momento eu falei para ela, ela é estranha o que você diz, porque o que você parece rejeitar, é aquilo com que mais você se assemelha, e aquilo que nós nos assemelhamos é aquilo que normalmente nós admiramos, e se você rejeita algo, você não busca imitar algo, você só imita aquilo que você admira, ninguém vai imitar aquilo que rejeita, ninguém quer ser igual aquilo aquilo que não aceita, que não gosta, aí eu odeio fulano, quero ser igual a ele, isso não tem racionalidade, e aí nós começamos a conversar um pouco mais, e naquela confusão que realmente era um momento de confusão na família, no coração dela, e aí a gente conversando um pouco mais, eu comecei a perceber que havia muito mais raiva por determinadas coisas que aconteceram na sua vida, do que amor ou gostar, não era a questão de gostar de alguma coisa, mas era a questão de odiar algo, e diante disso a gente tem uma realidade que nós precisamos ter muito cuidado, diante da palavra de Deus existe algumas coisas que nós precisamos ter muita clareza quando a gente trata disso, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que admiramos, chega a dizer o profeta que aqueles que adoram imagens se tornarão igual a elas, porque você se torna aquilo que você ama, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, você normalmente imita aquilo que você ama, ou pelo que você tem admiração, não por aquilo que você tem rejeição, e diante disso é importante a gente perceber que as pessoas elas estão em busca de algo que nem sempre nós entendemos, que são exemplos, e qual é a grande dificuldade em relação a esse texto, ou em relação a nosso tempo, é que as pessoas elas estão em busca de referenciais, ou de pessoas que possam servir de modelo, existe uma música que diz que, um cantor popular que diz que os nossos, meus heróis, os meus heróis morreram de overdose, e muitas vezes a leitura que se faz em relação a overdose, mas o que se deve prestar atenção, é que existe uma geração chamada geração X, que ela não consegue ter, ou não percebe, os chamados heróis do seu tempo. O que esta geração estava dizendo, não é que eles morreram, é que eles não existem. E nós temos uma sociedade que esqueceu de deixar referenciais para aqueles que estão ao seu redor. As novas gerações, elas precisam de referenciais, de modelos, de pessoas que tenham coragem de ser, de fato, mentores e assumirem a posição de ajudar outros a crescerem. O que esta geração está gritando, clamando, suplicando, é alguém que decide ser, de fato, um referencial de vida, de modelo, de caráter, de conduta, de compromisso e de vida diante da realidade que nós estamos. O que as novas gerações estão clamando, são pessoas que tenham coragem de dizer, olha, eu quero fazer o melhor da minha vida. Eu quero ser, de fato, exemplo para outras pessoas. E aí o que ocorre é, de fato, um grande abismo. As gerações que estão passando, elas estão perdendo aquilo que são os referenciais, os modelos. Os heróis, eles não morreram de overdose, simplesmente eles não existem. Nós temos uma geração que procura pessoas que possam servir de referencial, de modelo a ser seguido. E aí eu quero deixar para você uma coisa que eu entendo importante. Nós precisamos, para alcançar a próxima geração, que é o tema sobre o qual nós estamos falando durante esses dias, sermos modelo. Pessoas que servem, que buscam servir de modelo. Mesmo que não sejamos perfeitos, mesmo que não estejamos acima de todas as fragilidades e fraquezas humanas, mas são pessoas que, apesar dos seus modelos serem modelos humanos, frágeis, fracos, cheios de erros, mas decidem ser modelo para os outros. E aqui nós estamos diante de pessoas que decidiram servir de modelo a outras pessoas. E hoje eu gostaria de pensar sobre isso, porque a palavra de Deus, ela nos desafia isso. E ela diz o seguinte para nós, que nós nos assemelhamos àquilo que adoramos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Aquilo que nós amamos é aquilo que buscamos imitar. E aí, quando eu falava para aquela moça, eu dizia, olha, você disse que não gosta de homem, que detesta homem, mas você parece gostar muito, porque o fundamento da imitação, ou o princípio da imitação, é a admiração. Você não imita aquilo que você não admira. Se você diz não gostar, existe um grande erro na sua cabeça, ou um grande problema. Porque você imita aquilo que você admira. E aí nós estamos diante de uma realidade que é para nós um grande desafio. Tornar-nos modelo para as próximas gerações. Aqueles que estão ao nosso redor, eles estão pedindo, eles estão clamando, estão suplicando, por pessoas que decidem, apesar das suas fragilidades e fraquezas, servir de modelo aos outros. De referencial para os outros. Não porque somos perfeitos, não porque não cometemos erros, não porque não tenhamos atitudes ruins, mas porque acima de todas estas coisas, decidimos buscar viver uma vida que impacta, que ajuda, que de alguma forma contribui para a vida de outros. E aí eu quero chamar a atenção hoje para um exemplo muito especial, que é o de Débora. E nós estamos usando o livro de Juízes, buscando estes exemplos, para auxiliar com aquilo que são os princípios usados por estas vidas, para servir de princípios para a nossa vida e servirmos de exemplo para as próximas gerações. E aí eu quero convidar você a voltar um pouco. Nós vamos ler os versos de 1 a 7 do capítulo 4 e depois continuaremos meditando no capítulo 4. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arossete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abnoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, O Senhor, o Deus Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Kishon, e os entregará em suas mãos. Diante dessa passagem, eu queria que a gente pensasse o que levou esta mulher a agir de forma singular. E outra coisa, porque Deus escolheu ela para liderar esta nação. Quais seriam as características dela que faz diferença em qualquer lugar e em qualquer geração? Às vezes nós pensamos que as pessoas que Deus usa para influenciar, para trazer respostas, para agir de forma sobrenatural, de maneira especial no meio do tempo e das épocas e das gerações, são quase como um ETs, pessoas que estão fora do tempo, da realidade. Mas a grande verdade é que a Bíblia é um livro cheio de pessoas normais fazendo coisas excepcionais. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas comuns fazendo coisas incomuns. A Bíblia é cheia de pessoas naturais vivendo de forma sobrenatural. É essa realidade que nós encontramos na relação que Deus tem com esta serva dele chamada Débora. Ela é uma mulher dentro da realidade do seu tempo. E na realidade dela, do tempo dela, não tinha mulher nem vez nem voz. Elas não falavam em público, elas não mostravam o rosto, não sentavam à mesa com os homens. Dificilmente elas eram convidadas a dar qualquer tipo de opinião ou ajuda em qualquer assunto. Mesmo nos assuntos domésticos, elas eram quase nunca escutadas ouvidas. E aí vem esta mulher casada com um homem chamado Lapidote. E que certamente casada deveria possuir uma família. E para ser alguém que abençoava outros, deveria ser uma mulher abençoada. E para ser uma mulher abençoada, precisava ter filhos. A realidade do Antigo Testamento era de que as mulheres, para que fossem consideradas mulheres abençoadas, eram aquelas que tinham filhos. E quanto mais filhos, mais abençoada elas eram. E assim, certamente essa mulher mesmo que a Bíblia não diga, ela deveria ter... Estão rindo da irmã Thelma aqui que tem cinco filhos. O pior que é a própria filha dela que está rindo. É abençoada aí, toma tendência, não fala da abençoada não. Além disso, era um tempo de opressão política. De opressão social e financeira. Ou seja, ser mulher, mãe, dona de casa, em tempos semelhantes a esses, era de fato um grande desafio. Mas diante de todas essas coisas, diante de uma realidade contrária, de uma situação de oposição, de limitação de crise, Ela tinha todas as desculpas do mundo para se ausentar ou se eximir de qualquer compromisso com o seu povo e com a sua história. Ela poderia simplesmente dizer, olha, eu já tenho problema demais. Eu vivo numa época de escassez, não tenho liberdade, sou mulher, dependo dos outros. E aí eu não gostaria jamais de tentar fazer alguma coisa. Mas algumas características dessa mulher que eu gostaria que nós pudéssemos estar olhando nesta manhã. Em primeiro lugar, essa mulher tinha intimidade com Deus. Aquilo que marca essa característica de alguém que decide agir através daquilo que é o cumprir da vontade de Deus, É alguém que consegue escutar a voz de Deus para a sua vida e para a vida dos outros. É alguém que é sensível ao Senhor. E essa sensibilidade não se dá simplesmente porque ela fazia coisas religiosas. Ela não era alguém que procuravam porque ela simplesmente se autodenominava profetiza. É porque as pessoas viam nela de fato o agir de Deus. Percebiam na sua vida a influência daquilo que era a ação de Deus e com isso ela podia impactar a vida das pessoas. E este é o segredo da vida e da influência desta mulher. E eu entendo que este é o segredo da vida de qualquer pessoa que quer influenciar outros. Se você quer fazer diferença na vida de alguém, você precisa ser uma pessoa de intimidade com Deus. Através da oração, através da busca da revelação de Deus, através de uma vida cheia do Espírito E através de um compromisso verdadeiro de dignidade, fidelidade e entrega ao Senhor. Pessoas que fazem diferença na história da igreja de Cristo e do povo de Deus. E até mesmo da sociedade, são pessoas que viveram uma vida de grande intimidade com o Senhor. Em segundo lugar, essa mulher, ela tinha envolvimento com o problema das pessoas. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 4. Baraque disse a ela, se você for comigo irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, Não será por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E naquele momento, a Bíblia diz que a bênção de Deus para aquela nação estava nas mãos daquela mulher. A sua espiritualidade e a sua busca a Deus e a sua integridade de vida, não era algo apenas contemplativo. Não era alguma coisa apenas de buscar, ficar recebendo revelações. Não era uma profetisa que estava preocupada tão somente em ver coisas extraordinárias, mas era alguém que estava preocupado com a vida do seu povo. Não era alguém que estava simplesmente preocupado em descobrir os mistérios da espiritualidade, mas era alguém que estava sentindo a dor de uma nação. E sentia isso do modo de se envolver com a libertação daquele povo. Era uma espiritualidade que fazia, ou que servia para ver as necessidades das pessoas. Era uma espiritualidade que a impulsionava a se envolver com os problemas das pessoas. E aí, o cristianismo tem uma era chamada de Era das Trevas. E a Era das Trevas, ela teve a grande marca de ser uma época onde mais se fundou mosteiros e ordens daquilo que são as chamadas ordens monásticas, onde mais se tinham mosteiros, mais pessoas buscavam ter experiências transcendentais, mais pessoas buscavam a clausura, mais pessoas buscavam ter revelações extraordinárias, mais pessoas buscavam conhecer os mistérios da espiritualidade, da divindade, haviam discussões sobre quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Eles tinham tanta preocupação com o sobrenatural, que aquilo trouxe a chamada Época das Trevas, ou a Era das Trevas. Onde grandes enfermidades, dor, fome, insegurança, guerras, destruição, atingiu a humanidade. A igreja estava tão espiritualizada que não enxergava a realidade do mundo na qual ela estava vivendo. Jesus, ele não proibiu os discípulos de subir ao monte e ver a transfiguração, mas ele não permitiu que eles ficassem lá. Ele os fez descer para ver que embaixo do monte havia um jovem escravizado por demônios. A igreja precisa entender que Deus a chamou não para ficar numa contemplação infrutífera, uma contemplação improdutiva, ineficaz. Deus os chamou para buscarmos a sua presença, para vermos a luz e fazermos com que ela servisse de testemunho aos que estão aí. Não é simplesmente para conhecermos o mistério, os mistérios da eternidade e ficarmos a contemplar o céu, porque a eternidade toda nós teremos para isso. Agora, Deus espera que a sua igreja assuma o compromisso de revelar-se àqueles que aí estão carentes daquilo que é a verdade do conhecimento de Deus. Certamente, ela era uma pessoa que se preocupava e agia para ser uma bênção. Ela não apenas via necessidade, mas ela agia. O cântico de Débora fala exatamente sobre isso. O povo clamava. O povo clamava. Desperta, Débora, desperta, desperta. E eu não tenho dúvida que essa geração está clamando por pessoas que sejam, de fato, acordadas pelo Espírito de Deus para mostrar, sim, que Deus tem uma resposta para esta geração apesar de todos os desastres que têm ocorrido nesse tempo. Deus quer ser, sim, em você a resposta para a sua família, para a sua vizinhança, para esta sociedade que agora tem novas drogas, novas dependências, que está vivendo tempo de fome, de escravidão. Deus continua dizendo aos seus filhos, desperta. Existem milhões de pessoas, bilhões de pessoas morrendo. Desperta, acorda para a realidade que aí está. Mas Deus nos chama para termos uma sabedoria que seja prática. Uma sabedoria que se envolve. Uma sabedoria que vai além simplesmente do conhecimento, mas daquilo que é o compartilhar o conhecimento. Essa era uma pessoa que Deus estava usando para orientar a sabedoria dele para a vida de outros. Era uma pessoa que orava para que os problemas fossem solucionados. Gente que buscava orar pelas outras pessoas. Certamente ela deveria ter muitas lutas e dificuldades como qualquer mulher do seu tempo. Mas ela entendia que não poderia passar distante das dores e das lutas das pessoas que estavam ao seu redor. Nós tivemos um missionário por muito tempo chamado Joel de Venturini e hoje ele é pastor em Portugal. E ele foi missionário na África por um tempo. E ali ele trabalhava como médico missionário. E o Joel teve um momento da sua vida que recebeu muitas pessoas. E nós enviamos muitos recursos para a construção de hospitais, de creches, escolas, para que aquele homem pudesse fazer um belíssimo trabalho ali na Guiné-Bissau. e num determinado momento ele recebe um dos líderes muçulmanos da sua aldeia que foi a clínica, o que foi o hospital Batista em Barfatar para ser atendido e estava muito doente. E aí quando ele chegou lá os médicos que estavam ali junto com o doutor Joed examinaram, disseram para ele que infelizmente eles não tinham como atendê-lo porque não tinha espaço. E aí foi encaminhado aquele homem para um outro hospital um hospital público. e ele dizia eu não quero ir eu não quero ir e a pessoa que estava atendendo acreditava que era porque ele não tinha dinheiro para comprar os remédios porque além do atendimento médico a nossa instituição que lá estava dava também os remédios. E aí ele disse que não não era porque não poderia comprá-los. e aí a pessoa perguntou então por que o senhor não quer ir para outro hospital? E aí aquele homem disse porque aqui além do remédio nós temos a bênção de Deus. nós temos a bênção de Deus eu e você temos a bênção de Deus essa geração ela quer ser abençoada ela quer pessoas que transmitam a bênção de Deus nós muitas vezes queremos ser os xiítas da história do cristianismo alguns dizem que existem muçulmanos xiítas e crentes xaatos mas entre ser um crente xaato ou um muçulmano xiita bom seria que nós fôssemos de fato pessoas abençoadoras aqueles que precisam da graça de Deus não enterre os seus seus dons talentos não despreze as oportunidades que Deus lhe dá Deus lhe colocou em algum lugar em alguma situação para que você fosse bênção nós precisamos entender que as adversidades ou as situações contrárias não são motivos para sairmos de onde estão mas é motivo para influenciarmos e agirmos para que esta realidade seja transformada nós muitas vezes achamos que é mudar de emprego mudar de casa mudar de bairro mudar de prédio mudar até de família que vai resolver a situação e o que Deus espera é que a nossa vida seja benção aonde ele nos coloca o chamado de Abraão para uma terra estrangeira uma realidade completamente contrária a sua experiência é ser tu uma benção Deus lhe colocou ali para ser benção Deus lhe colocou na sua família na sua casa Deus lhe colocou no seu bairro no seu prédio na sua escola na sua faculdade na sua empresa para que você seja benção esse é o motivo pelo qual você está aí você não está simplesmente para receber o salário ou quem sabe completar um curso e receber o diploma Deus entende que você está neste lugar para fazer diferença este é o aspecto que Deus nos colocou neste mundo sermos sal e luz em meio as trevas e a podridão que aí está Deus não nos chamou para reclamarmos das trevas Deus não nos chamou para reclamarmos da podridão Deus não nos chamou para acusarmos as trevas ou acusarmos a podridão Deus nos chamou para impactarmos as trevas e a podridão que aí está este é o nosso chamado além disso Deus espera que nós estejamos disponíveis é interessante que na vida de Débora ela precisava conciliar aquilo que eram os papéis que ela precisava desenvolver ela era mãe era esposa certamente dona de casa com todas as dificuldades daquele tempo não havia muitas das muitas das coisas que nós temos hoje como fogão a gás elétrico forno de microondas e coisas do tipo esses dias eu vi uma senhora dizendo algo que eu achei muito interessante olha eu fico sem marido mas não fico sem máquina de lavar eu não sei a qualidade do marido que ela tinha mas eu achei interessante sem máquina não fico pastor eu sei que ela falou brincando espero eu mas essa é a realidade desse tempo a gente tem um monte de facilidades que ela não possuía mas isso não me impediu de servir a Deus não impediu de se colocar à disposição para realizar a obra do Senhor a disponibilidade na obra de Deus não tem a ver com facilidade a grande maioria das pessoas que servem ao Senhor que estão trabalhando na sua causa hoje não são aqueles que menos compromissos tem com a vida ao contrário são pessoas com muitas responsabilidades com muitos compromissos com muito trabalho com muita dificuldade mas são estes que Deus tem usado para realizar a sua obra engana-se que Deus está procurando gente desocupada eu desafio você a buscar na Bíblia um exemplo de alguém que Deus usou como herói como servo dele para fazer uma obra especial que estivesse sem fazer nada eu quero que você me mostre na Bíblia alguém que Deus usou que estava completamente desocupado e Deus disse não vou arrumar uma coisa para esse rapaz fazer ou esta moça ou esta mulher sempre que Deus utiliza é alguém que está extremamente envolvido com as coisas e aí eu quero dizer para você o seguinte Deus está querendo usar a sua vida dentro daquilo que são as oportunidades que ele tem e não aquilo que é a sua vontade ou disponibilidade o que importa na obra de Deus não é a sua disponibilidade mas as oportunidades que o Senhor tem a grande maioria das pessoas estão extremamente ocupadas cheias de compromisso a grande maioria das pessoas que eu vi dedicar a vida ao reino de Deus eram pessoas extremamente ocupadas o meu avô por exemplo fundou um orfanato ele tinha dez filhos ele era a pessoa que podia dizer com toda tranquilidade olha eu já dei a minha cota dez já fiz tudo e muito mais do que eu deveria fazer mas Deus ele não está esperando da gente aquilo que são facilidades Deus Deus não está procurando aqueles que não tem preocupações ou não tem lutas ou dificuldades Deus está procurando aqueles que estão desejosos de fazer a sua obra apesar das dificuldades que tem que enfrentar as oportunidades estão diante de nós o problema não está em termos de obtermos ou não portas abertas a oração agora é para que elas não se fechem mas encontrar pessoas dispostas para se colocarem nestas portas para enfrentarem as grandes dificuldades que a vida traz e apesar disso estarem servindo ao Senhor o que Deus espera de nós não são tempos ou o que Deus tem para nós não são tempos fáceis o que Deus tem para nós são desafios o que Deus espera de nós é dedicação não porque os tempos são fáceis e simples mas porque é o momento que Deus tem para que estejamos agindo eu gosto de pensar dos primeiros missionários que esta igreja adotou quando aqui cheguei chamado Miguel Zuccher e a Glaucia era um casal de missionários que estava trabalhando na Palestina e trabalhou durante muitos anos naquele lugar e eles já vieram aqui chegaram a pregar na nossa igreja e nós fomos parceiros adotantes desses missionários por algum tempo e durante algum tempo aquele homem trabalhava numa das regiões mais conflituosas do mundo que era a Palestina e além do mais ele estava pregando o evangelho numa região que tinha toda sorte de oposição porque havia o judaísmo e havia o islamismo estava ali um homem pregando o cristianismo no meio daquela situação e aí Deus deu a eles uma estratégia eles começaram a pregar para surdos e eles começaram a evangelizar a surdos e assim eles começaram a trabalhar naquela região e aí ele entendeu que Deus o chamou para se colocar exatamente na brecha daquelas duas nações ou aquelas duas grandes religiões que dominavam aquela região ele se colocou na brecha e Deus resolveu usá-lo para fazer algo completamente distinto ele abriu uma escola para ensinar pessoas surdas que era uma realidade muito comum por causa também das guerras que haviam na palestina ou que há na palestina até hoje mas mesmo assim ele foi extremamente perseguido e num determinado momento como professor de libras ensinando a pessoas e eu sempre admirei o pastor Miguel porque ser professor de libras em árabe sim português já deve ser difícil mas em árabe e aí aquele irmão resolveu adotar uma criança eles não podiam ter filhos eles adotaram a criança e no meio daquele processo a família foi presa ele e o filho foram presos e aí quando ele foi solto ele foi procurar o filho e aí num determinado dia que ele foi buscar a criança que depois de ela ter sido solta a criança veio correndo para ele dizendo papai eu não neguei Jesus eu não neguei Jesus e quando ele abraçou a criança ela começou a reclamar porque estava cheia de dores porque havia sido espancada e torturada mas mesmo assim aquela criança dizia para o seu pai eu não neguei Jesus nós não temos talvez tantas perseguições assim mas parece que está faltando a igreja essa coragem de não negar Jesus de não deixar de falar de Jesus Cristo não deixar de dizer que pecado é pecado não deixar de apontar para aquilo que está errado e dizer olha é errado porque contraria a santidade do meu Deus a igreja precisa entender que Deus nos chamou para lutarmos contra uma realidade que contraria a santidade de Deus este é um tempo que parece tão flexível a tudo mas só basta você dizer que você não aceita nada além de Jesus que você se tornará certamente uma ameaça aquilo que é o chamado status quo nós temos hoje uma grande grita contra a igreja de Deus eles querem que a gente fique que nos nossos lugares que os nossos cultos não sejam transmitidos que as pessoas não testemunhem mais da graça de Cristo de forma pública eles não querem que nós venhamos a dizer qual a nossa posição e postura diante de família educação de filhos casamento eles não querem que a gente fale sobre isso qual a nossa visão a partir da palavra de Deus para estas coisas mas nós precisamos continuar pregando dizendo clamando e falando a mesma coisa continuarmos a repetir a mesma verdade nós não vamos deixar de dizer a verdade porque esse mundo não quer ouvir não quer escutar nós vamos continuar dizendo aquilo que nós cremos e que está na palavra de Deus o nosso chamado não foi para que fôssemos aceitáveis ao mundo compreendidos pelo mundo o nosso chamado foi para que fôssemos fiéis ao Senhor que nos chamou não importa aquilo que o mundo pense ao nosso respeito nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus e há uma outra coisa nesta forma de pensar naquilo que foi a visão desta mulher era a forma como ela enxergava o mundo e as coisas ela o fazia pelos olhos da fé lá em juízes no capítulo 5 já no verso 7 na chamada nova versão internacional o texto vai dizer que o povo de Israel já havia desistido eles não conseguiam mais ver solução ou esperança por isso Barak não quis ir sozinho e pediu a Débora que o acompanhasse até o lugar da batalha e essa busca por Débora não era apenas pela sua habilidade com armas porque eles certamente deveriam ter pouquíssimas armas não era porque ela tinha experiência militar porque dificilmente hoje você encontra mulheres que estejam liderando forças militares faça valer há quatro mil anos atrás mas é porque aquela mulher ela tinha intimidade com Deus e ela cria no Deus do impossível e aqueles que creem no Deus do impossível conseguem ver aquilo que a grande maioria das pessoas não veem eles conseguem enxergar aquilo que a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar eles conseguem perceber esperança mesmo com tudo contrário e era esta visão que estava acontecendo ali ela via a vitória de Deus mesmo quando o inimigo possuía só de carros de ferro novecentos e aquele povo não possuía nem mesmo instrumentos bélicos ou espadas e lanças mas assim mesmo pela fé ela via vitória sobre um exército treinado bem equipado e indiscutivelmente em um número bem maior do que o deles nós precisamos de pessoas que hoje possam ver o impossível que não se intimidem com os grandes exércitos que nos cercam com os gigantes que se apresentam com os carros de ferro que surgem ou com as grandes discussões desse tempo estas são as pessoas que vão fazer diferença aqueles que vão impactar o seu tempo que vão marcar a sua época são pessoas que vão olhar para a realidade que aí está e vão dizer não eu não vou desistir porque quem me colocou aqui foi Deus eu não vou retroceder porque eu creio que Deus haverá de me dar a vitória as nossas novas gerações eles estão esperando ver em nós pessoas que creem no Deus do impossível os nossos jovens querem olhar para nós e perceberem que nós cremos no poder de Deus eles querem que os seus pais os seus professores os seus irmãos mais velhos os anciãos da sua igreja sejam pessoas de oração quando eles olham para a história deles para a vida deles e percebem que eles são referenciais de fé que apesar das suas lutas das suas dificuldades das suas batalhas eles não deixaram de crer no Deus do impossível você sabe o que mais essa geração espera é ver aqui a geração que eles estavam estarão substituindo eles creem no Deus do impossível eles querem ver o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida eles querem perceber um Deus que faz milagres hoje eles querem olhar para nós e ver que podem confiar em Deus porque Deus é vivo é verdadeiro e está agindo neste tempo ele quer olhar para a nossa vida e perceber que nós não desistimos não retrocedemos não abrimos mão da nossa verdade não negociamos a nossa fé não deixamos de crer que Deus continua o mesmo ontem hoje ou será eternamente eles querem olhar para nós e perceber que a vida as dificuldades as perseguições as lutas a modernidade não mudou o nosso coração diante de Deus é essa realidade que eles querem ver em nós vocês acham que eles estão esperando mais recursos mais dinheiro mais fama mais sucesso você acha que isso é o que está em busca eles estão querendo isso nós temos a geração mais infeliz de toda a história da humanidade nós somos os maiores consumidores de remédios para depressão de toda a história da humanidade nós temos os maiores números de suicídio de toda a história da humanidade e ainda tem mais eles estão se estudando cada vez mais jovens o número hoje crescente é entre pessoas de 14 a 28 anos que estão dando cabo da vida vocês acham mesmo que é recursos é dinheiro é fama é conhecimento e tudo mais que esse mundo oferece que vai tirar esse vazio espiritual que existe nesta geração o que eles esperam de nós é que quando eles olharem para nós eles possam dizer olha os meus pais o meu pai a minha mãe os meus tios quando eles oram Deus escuta e responde esta geração quer olhar para nós e dizer olha quando eles dobram os joelhos o céu se mexe é isso que eles querem ver em nós eles não querem ver roupa de marca cabelo diferente de 700 reais um dia desse eu vi uma mulher dizendo que botou uns cabelos 700 reais eu digo eu vou vender o meu não sei se alguém vai querer comprar tudo bem Murilo você quer vender o seu ah quer não eu acho que você já vendeu mas o que eles estão esperando de nós eles querem ver em nós pessoas que creem em Deus a despeito dos tempos das épocas das circunstâncias das situações eles querem eles querem olhar para nós e verem que somos de fato pessoas que acreditam no Deus que realiza o impossível hoje irmãos esses dias eu pensava nas conversas que eu tive com um amigo que mora e é pastor em Campinas e ele contando a história da igreja e da experiência deles como igreja e aí ele falando comigo eu lembrava dessa história porque ele foi seminarista nessa igreja há muitos e muitos anos atrás e nesta experiência dele ele diz algo interessante que eles estavam buscando ao senhor para arrumar um lugar ou comprá-lo um lugar que pudesse construir um novo templo e um belo dia no culto entra um homem mal vestido mal trapilho com aspecto que estava bêbado drogado ou influência de alguma droga alguma bebida e ele assiste o culto vem o apelo ele entrega a vida a Jesus como sempre as pessoas achavam que aquilo era apenas um momento emocional que aquele homem estava enfrentando ou passando e resolveu atrapalhar o culto e foi até a frente entregou a vida a Jesus e ele de fato foi liberto por Cristo foi transformado pelo senhor e aquele homem começou uma história de vida de retorno a sua a sua sanidade ou de busca pela sanidade e ele começou a voltar a vida que ele tinha antes e foi procurar os seus parentes retornou para a família reconciliou-se com seus pais voltou a vida de trabalho de atividades e passado algum tempo aquela igreja estava numa luta muito grande para a aquisição de um terreno para a construção do novo templo e Deus tinha falado ao pastor que ele gostaria Deus queria que fosse numa região extremamente nobre de Campinas e um belo dia aquele pastor pregando disse isso que sentia de Deus que aquela região iria crescer muito que era uma região que já estava muito valorizada não tinha nenhuma igreja e que ele sentia de Deus que aquele era o lugar que deveria se construir o novo templo o novo santuário e aquele jovem drogado que se decidiu na igreja que voltou a vida para Jesus que começou a buscar a Cristo depois de alguns dias veio falar com o pastor e disse pastor a minha família tem um terreno de 40 mil metros quadrados exatamente neste lugar que o senhor falou e este terreno é parte da minha herança e eu quero doar a igreja o terreno e ele doou a igreja aquele terreno quantas pessoas acreditariam que aquele homem drogado embriagado maltrapilho que entrou na igreja seria a resposta de Deus para o sonho de um pastor de construir igreja num bairro nobre daquela cidade nós precisamos dizer às próximas gerações existe um Deus que é vivo e ele age nesse tempo eu tenho de Deus oportunidade de estudar numa faculdade lá em Londrina e essa faculdade foi um sonho de Deus para dois irmãos pastores e Deus deu a eles o sonho de criar uma faculdade de fundar uma faculdade que pudesse ser uma faculdade para esse tempo de teologia que formasse líderes arrojados e voltados para a realização da obra de Deus nesse tempo e eles oravam a Deus pedindo um lugar para abrir a faculdade e Deus deu a eles um terreno exatamente no melhor lugar ou no lugar que mais cresceu em Londrina e não apenas isso Deus levantou pessoas que construíssem a faculdade construíssem uma escola construíssem um centro de aplicação e tornassem um referencial para a igreja cristã desse tempo e para aquela cidade nós precisamos entender que pode parecer loucura Deus usar um jovem maltrapilho dois professores no meio do nada ou quem sabe uma mulher que era profetisa para libertar Israel talvez do mais poderoso exército daquele tempo que era exército de Canaã mas o que Deus quer nos mostrar diante de todas estas coisas é que ele continua sendo o mesmo Deus do impossível e aí você precisa lembrar de algo meu irmão talvez hoje você esteja vivendo uma realidade que você chama de impossível talvez hoje você esteja lidando com situações que você entende impossíveis talvez hoje você esteja tratando com coisas que estão muito além da sua possibilidade da sua capacidade mas eu gostaria de dizer para você o seguinte sabe o que Deus quer com tudo isso mostrar que ele é o mesmo Deus e o será para todos sempre é isso que ele quer nos dizer ele quer que a gente diga as novas gerações olha Deus é poderoso eu conheci eu vi agir na minha vida essa nova geração eles querem ver em nós a marca a presença os frutos da nossa fé em Deus eles querem olhar para nossa história e dizer eles tem relacionamento com Deus do impossível eles querem ver isso na nossa vida muito mais do que os nossos recursos do que a nossa intelectualidade do que a nossa retórica capacidade o que Deus quer que a gente esteja mostrando este mundo é que nós vivemos na dependência dele a história de Débora e Baraque mostra exatamente isso que quando a gente mesmo incapazes mesmo mal treinados mesmo mal armados cremos em Deus nós podemos fazer até mesmo o impossível porque para Deus diz o anjo diante de Deus nada será impossível é bom que hoje você olhe para os seus impossíveis de uma forma diferente eu queria que você hoje olhasse para os seus impossíveis e pudesse pensar neles como uma possibilidade de ensinar as novas gerações de testemunhar as novas gerações que Deus é vivo que Ele é poderoso que Ele é Senhor do céu e da terra que Ele age na sua vida e que vale a pena confiar nele eu tenho certeza que Deus espera que hoje eu e você possamos demonstrar às novas gerações que vale a pena confiar em Deus eu não sei quais são as dificuldades que você tem tido mas eu sempre entendo que as minhas dificuldades e lutas elas tem servido para uma coisa só para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza e eu acredito que Deus quer fazer isso através da minha vida e da sua vida eu gostaria muito que os nossos jovens adolescentes olhassem para nós e pudessem dizer eles são homens e mulheres de fé eles experimentam do Deus vivo eles conhecem Deus que realiza milagres hoje eu vejo agir de Deus na vida deles as novas gerações elas precisam muito mais do que tecnologia do que modernidade do que novas estratégias eles precisam conhecer o Deus eterno que não muda e não mudará jamais eles precisam conhecer esse Deus e eu entendo que o nosso desafio é este dizer a eles olha eu confiei em Deus e Deus honrou a minha fé e eu quero dizer a você vale a pena confiar em Deus que a sua vida possa dizer aos seus filhos aos seus netos que vale a pena confiar em Deus que você não perde por depender de Deus que você não erra em confiar a sua vida ao Senhor porque independente dos inimigos e desafios se você depende de Deus a vitória haverá de chegar para a glória do nome do Senhor hoje é dia de dizermos Deus eu confio e eu creio que o Senhor haverá de fazer tudo novo na minha vida eu quero hoje desafiar você a continuar crendo a deixar um legado de fé na vida das pessoas deixar um legado de fé na vida dos seus filhos na vida da sua família na vida das pessoas que estão no seu entorno que eles possam olhar para você e dizer não o que acontece na vida dele só pode ser feito por Deus ninguém pode fazer o que acontece na vida deles só Deus pode fazer isso eu gostaria que hoje você pudesse dizer isso ao Senhor Senhor faz o impossível na minha vida faz o impossível na vida da minha família não importa o tamanho do inimigo não importa o tamanho da luta não importa o tamanho da guerra não importa o tamanho do desafio que hoje você possa dizer Senhor eu quero viver o impossível do Senhor porque eu gostaria que os meus filhos a próxima geração continuasse crendo que o Senhor é vivo e verdadeiro e age entre nós eu quero te convidar a baixar a sua cabeça fechar os seus olhos eu quero convidar você a orar comigo nesse instante Deus estamos diante do Senhor uma sociedade sem parâmetros sem desafios onde acha que tudo está ao alcance da mão mas que muitas vezes se depara com coisas que vão muito além da sua capacidade ó Deus o desejo do meu coração nesta manhã é que o Senhor levante entre nós homens e mulheres que vivam a experiência de crer no Deus do impossível e crer num Deus que faz milagres nesse tempo um Deus que não se limita às nossas dificuldades fraquezas mas que vai além muito além de tudo isso ó Deus hoje é o tempo do Senhor trazer respostas ao clamor dos teus filhos mostrar mais uma vez que o Senhor continua vivo e agindo nesse tempo que não são as nossas barreiras que não são as dificuldades desse tempo não são as obras do inferno e de Satanás que podem impedir o teu agir por isso ó Deus na autoridade do nome de Jesus eu te suplico que hoje seja dia de o Senhor nos visitar com poder e grande glória ó Deus que hoje caiam todas as barreiras todos os empecilhos que hoje Senhor os céus se abram e que a gente possa perceber mais uma vez que a resposta do Senhor chegou e veio de forma inconfundível e inegável ó Deus faz o sobrenatural do Senhor nesse tempo Deus que a gente não desista de crer de confiar de amar e de depender de Ti que a gente não retroceda um só instante naquilo que é a nossa confiança no Senhor e Pai que a gente não abra mão por um só instante de tudo quanto o Senhor tem por mais difícil demorado por mais longínquo que esteja aos nossos olhos que a gente possa continuar crendo que o Senhor é fiel e o Senhor haverá de cumprir todas as suas promessas ó Deus faz isso para a glória do Teu nome pois é no nome de Jesus Senhor que nós oramos e clamamos Senhor a Ti amém e amém amém o Senhor a Ν a s know amém 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 O que é isso?